Oi, gente! Próximo trabalhinho que eu vou pedir para vocês, tá? Por isso que eu estou gravando esse vídeo e fica um pouquinho mais fácil de eu explicar. Vocês já fizeram a primeira parte, né? Leitura de texto, pesquisou quem são os personagens, pesquisou essa questão dos objetivos, obstáculos, estratégia, né? Enfim, agora eu quero a segunda parte do trabalho, que é o monólogo interno do personagem. O que é o monólogo interno? É um fluxo ininterrupto de pensamento do personagem, ou seja, o que o personagem gosta, qual é a história do personagem, quais os desejos dele, né? O que ele pensa sobre cada pessoa. Esse fluxo de pensamento está com o personagem do início ao fim do espetáculo, né? O personagem, o tempo todo, ele está pensando, ele está refletindo, ele está sentindo alguma coisa. Como eu disse para vocês, o personagem está vivendo aquela história, né? No aqui e no agora. Então, ele não sabe que fulano vai responder tal coisa para ele. Então, ele pergunta, a pessoa responde, ele pensa, né? Reflete, sente aquilo, aquela resposta, e depois ele fala. Então, esse fluxo de pensamento tem que estar com o personagem durante todo o espetáculo, tá? Mas a gente vai fazer o trabalho focando em qual é a história desse personagem, né? O que ele sente com relação aos outros, antes desse espetáculo acontecer. Então, por exemplo, nada disso que a gente leu no texto aconteceu ainda. Então, como que era a vida desse personagem antes disso, né? Antes de tudo isso acontecer. Pensa que vocês estão me contando, né? Essa história um dia ou dois antes de toda essa história, esse caminhar para esse caminho, né? Então, o que aconteceu antes com esse personagem? Como que era a relação dele com os outros? De quem ele gosta? De quem ele não gosta? E por quê, né? Por que ele não gosta de tal pessoa? Então, vocês vão me gravar um vídeo de três minutos, no mínimo. Você, como personagem, me contando um pouco da sua história. Então, não sou eu interpretando o personagem, sou eu o personagem. Então, ah, meu nome é tal, tenho tantos anos, moro em tal lugar, sou casado com fulano. E aí, fala um pouco dessa pessoa, o que você sente por ela, se essa pessoa é folgada, se não é. E eu quero que vocês pensem nessa construção do personagem, né? Então, sou eu contando essa história com o corpo de personagem, com a voz do meu personagem. Ah, professor, eu quero fazer essa encenação sentada. Pode? Pode. Mas pensa, o que você pode fazer de diferente? Ah, eu estou sentado numa cadeira que tem um apoio, eu posso me apoiar, dependendo de como é a personalidade do meu personagem, né? Me apoiar, falar assim. Então, como é esse personagem, né? Como ele fala, como ele age. E traz isso mesmo pra essa história que você vai me contar. Ah, posso fazer de pé, com algumas ações? Pode também, tá? Vai dar a criatividade de vocês. Ah, professora, precisa ter um figurino? Seria interessante, mas eu sei que talvez seja difícil pra vocês arrumarem um figurino, né? Nesse momento que não pode sair de casa, não saindo de casa. Ah, então eu não tenho nada, nada, nada que eu acho que funcionaria pra esse personagem. Blusa preta, calça preta, tá? Tenta ficar o mais neutro possível. Porque daí você consegue, né, trazer esse personagem sem a gente ficar prestando muita atenção na sua roupa, né? Que não condiz, enfim. Ah, professora, eu não tenho o figurino todo, mas eu tenho uma blusa. Posso usar sua blusa? Pode. Ah, eu posso fazer uma maquiagem pra esse personagem que eu acho que combina com ele? Pode. Posso fazer um penteado? Pode. Da criatividade de vocês. É você, personagem? Como você imagina esse personagem, né? E aí, claro, vocês vão ter que escolher um dos três personagens que vocês acharam mais interessante. E aí, escolhe um deles e me conta um pouquinho dessa história dele. A história antes do espetáculo. Então, qual era a relação deles antes desse espetáculo, né? A gente, por exemplo, no começo tem um personagem que ele conta que a relação dele antes de casar, a sogra super mimava ele e tudo mais. Então, por que não seria interessante esse personagem contar um pouquinho de como era esse dia a dia, né? Essa rotina antes de toda essa confusão acontecer. E como que ele se sentia antes e como que ele se sente agora, né? Que mesmo dois dias antes a gente já percebe que já rola ali um conflito entre a família já faz um tempo, né? Como que você se sente agora, né? Antes disso acontecer, de ser mimada e agora você tá percebendo que as coisas tão mudando, né? Então, é você, personagem, conversando um pouquinho, né? Com quem tá assistindo, com nós que vamos assistir. Falando um pouquinho da sua vida, falando um pouco do que você pensa sobre os outros, o que você pensa sobre você. Coisa simples, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar novas.